Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Supremo Fios. Eu sou Elidiane Madeira e hoje eu vou ensinar a fazer esse saquinho porta-chocolates coelho de crochê. Essa é uma ótima opção para você presentear e dentro aqui eu coloquei mais ou menos uns 8 bombons médios, então você pode colocar chocolates e fica muito lindo, você pode fazer com detalhes na cor que você preferir. Hoje vou trabalhar com o fio Intense, ele tem 885 de tex, você pode trabalhar com agulha de crochê de 4 a 5 e eu vou trabalhar com essa cor branca 01. Para bordar o olho eu vou usar a Iris Fashion, ela tem 295 de tex, vou usar essa cor preta que é a 10. Para a boquinha eu vou usar também Iris Fashion nessa cor rosa que é a cor 24. Vamos precisar de tesoura, agulhas de tapeçaria, tanto a grossa para arremate e a mais fina para os bordados e a agulha de crochê número 4. Então, bora para a aulinha. Vamos começar com o anel mágico e fazendo uma correntinha, mais uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, tá? E dentro desse círculo mágico nós vamos colocar 11 pontos altos. Feito os 11 pontos altos, com essas duas correntinhas, são 12 pontos altos, nós vamos terminar de fechar, bem fechadinho, o nosso círculo mágico. E agora nós vamos puxar a nossa argolinha, colocar a nossa agulha de trás para frente, colocar a nossa argola na agulha e puxar para trás. E agora nós vamos ajustar essa argola. E ficou assim o nosso fechamento. E agora nós vamos fazer o ponto alto falso. Nós vamos colocar a nossa agulha aqui, ó, e puxar o nosso fio, puxar da altura no ponto, fechar dois e fazer uma correntinha. Esse é o nosso ponto alto falso. E vamos laçar a nossa agulha e vamos fazer um ponto alto junto com esse ponto alto falso. Então, nós temos dois pontos altos no mesmo lugar. E vamos fazer assim em cada ponto de base. Nós vamos fazer dois pontos altos juntos. Cheguei aqui no meu último ponto, ó. Tem esse ponto aqui que nós formamos. Nós fizemos aquele fechamento. E é nele que nós vamos trabalhar, ó. Nós temos duas laçadinhas, ó, aqui. Então, nós introduzimos a agulha e vamos fazer o nosso último aumento. Que são dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, vamos fazer o mesmo fechamento. Vamos puxar a nossa argolinha. Vamos introduzir a agulha de trás pra frente. Vamos transferir a nossa argolinha pra agulha e puxar pra trás. E fizemos o fechamento da segunda carreira. Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer de novo ponto alto falso, tá? Ó, desse jeitinho. E vamos no mesmo lugar colocar um ponto alto. Agora, nós vamos fazer um aumento e um sozinho. Um aumento. Que são dois pontos altos juntos. E um sozinho. Até no final da nossa carreira. Cheguei aqui no meu último, tá? Nós não podemos esquecer desse ponto alto falso que a gente faz no início, tá? Que se não, fica um buraquinho. Né? Vai ficar faltando ponto. Então, eu vou fazer o meu último ponto aqui. Tá? Vou fazer o mesmo fechamento. E vamos começar a quarta carreira. Vamos fazer o nosso ponto alto falso, tá? Tiro dois e uma correntinha. Laço minha linha e vou fazer mais um aumento aqui. Agora, é um aumento e um, dois pontos sozinhos. Um em cada ponto de base. E vamos fazer assim. Um aumento e dois pontos altos sozinhos. Até no final da nossa carreira. Puxei a minha argolinha pra fazer o fechamento dessa carreira. Vamos fazer sempre da mesma forma. Puxa a minha argolinha pra trás. E vamos iniciar a próxima carreira. Agora, vamos fazer carreiras retas, tá? É, você vai fazer a quantidade de carreiras que você vai, é, que você vai querer o tamanho do seu saquinho coelho. E vamos fazer desse jeito. Eu vou fazer algumas carreiras aqui. Quando eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, terminei as minhas carreiras. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras retas sem aumentos. O total do saquinho ficou com mais ou menos uns 14, tá? É, conforme a tensão do ponto, né? Então, gente, terminei aqui, né? O final aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse, é, nessa correntinha que fizemos do ponto alto falso, tá? Agora, nós vamos fazer 13 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Olha, é, você vai fazer a quantidade de correntinhas que você querer, é, que fique o tamanho da orelha, tá? É, já, é, esse tanto de correntinhas pra mim já tá bom, né? E vamos laçar a linha e vamos contar aqui, um, dois, três, na quarta correntinha, vamos fazer pontos altos, tá? Vamos fazer pra cada correntinha de base, vamos fazer um ponto alto. Cheguei aqui, ó, na última correntinha, eu vou fazer, eu não vou fazer um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, tá? E vou fechar no próximo ponto, iniciamos nesse ponto e vamos fechar com ponto baixíssimo no outro. Agora, nós vamos caminhar aqui, alguns pontinhos, aí você vai ver o tanto que você quer distante uma orelhinha da outra, tá? Eu acho que aqui já tá bom pra mim. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou subir, é, treze correntinhas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou laçar a minha linha e vou voltar na quarta, fazendo pontos altos e no último ponto, vamos fazer um ponto baixo para fechar, é, para fechar aqui, tá? No pezinho aqui da orelhinha. Cheguei aqui, fechei com ponto baixo, vou fechar com baixíssimo no próximo ponto. E agora, vamos fazer pontos baixos, tá? Em toda a volta da carreira. Cheguei no final, fiz meu último ponto baixo aqui, tá? Aqui, ó, onde que nós iniciamos, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, tá, gente? Dentro da orelhinha. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. No segundo, eu já vou começar a fazer pontos baixos, tá? É, ponto pra cada ponto, né, de base, eu vou fazendo assim, ó. Desse jeitinho, tá? Cheguei aqui nesse espaço, né, onde que tem as correntinhas, eu vou fazer o meu primeiro ponto. Aí, neste aqui do meio, né, nessa correntinha do meio, eu vou fazer aqui dois pontos juntos, tá? E aqui, nessa segunda, eu vou fazer normal um ponto e vou seguir fazendo pontos baixos pra cada ponto de base. Até chegar embaixo. Cheguei aqui, ó, nesse último ponto, nesse último ponto aqui, ó, alto, eu vou fazer um baixíssimo, tá? Eu não vou fazer um ponto baixíssimo aqui, eu vou fazer bem aqui embaixo, tá? Fiz pra dar uma estrutura maior na minha orelhinha, tá? Agora, nós vamos caminhar aqui com pontos baixíssimos, novamente. E vamos, ó, chegamos aqui dentro, né, embaixo da orelhinha, vamos fazer a mesma coisa que fizemos nessa aqui, tá? Fiz a minha segunda orelha, tá? Da mesma forma que eu fiz a primeira. E agora, eu vou pular esse ponto aqui, ó, e vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, onde nós iniciamos, tá? Vamos fazer um acabamento bem fofinho aqui, tá? Vou fazer uma correntinha no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. E vamos dar a volta fazendo esse acabamento, tá? Cheguei aqui no final, fiz meu último ponto aqui, ó. Agora, eu vou cortar o meu fio, vou puxar o meu fio assim, e vou fazer o acabamento, tá? Peguei minha agulha de tapeçaria, já coloquei o meu fio pra acabamento. E eu vou e passo aqui, gente, ó, entre os pontos, tá? Aqueles pontinhos, né, do acabamento que nós fizemos, tá? E passo em alguns. Venho aqui e volto, né, em outra carreira. E corto meu fio de novo aqui, bem rente. Agora, eu tenho certeza que não vai desmanchar. Você vai escolher aqui onde que você quer fazer os olhinhos, eu quero aqui um pouquinho mais pra baixo, tá? É, vou... Eu vou querer aqui, ó, o primeiro olhinho, tá? Bem direcionado aqui. Então, eu venho aqui, ó. É, eu vou usar dois fios, tá? Daí eles fecham. E eu dei um nozinho aqui. Eu vou fazer aqui bem, pegando na linha. É, bem na linha aqui, pra não desmanchar. Eu venho aqui, ó, bem aqui, já tá bom pra mim. Vou pra parte... Vou pra parte... Vou pra parte aqui, ó. De cima. Tá? Eu vou pegar o meu fio, vou levar pra cima. É como se estivesse, é, sorrindo, tá? É, com o olho, assim, mais fechadinho, né? A expressão do olho. Eu venho aqui no mesmo, é, pegando, direcionando bem aqui, ó. Bem no outro também. Vou fazer a mesma coisa, tá? Aí, eu venho e dou uma arrumadinha aqui, tá? Pra ficar bem bonitinho. E venho na mesma direção aqui, ó. Aqui eu peguei um, dois, três, quatro pontos. Aqui vai ser a mesma coisa. Um, dois, três, quatro pontos. E venho em cima. Faço a mesma coisa. Elevo o... É... O olhinho pra cima, tá? E aqui, eu venho no mesmo lugar. E puxo. Ficou assim, ó. Tá? Aí, eu venho por dentro e faço um acabamento, assim. Então, um nozinho mesmo, tá? É... Venho. Puxo. E dou um nozinho aqui. E passo em um pontinho. E corto, tá? Não desmancha. Pro narizinho, a bordada vai ser a mesma coisa, tá? Eu venho aqui, ó. Eu olho onde que eu quero, né? O narizinho. Eu vou pegar entre o fio, tá? Porque tem um nozinho, pro nozinho não desfazer. Se você pegar, é... Naquele espaçozinho do... É... Do ponto, não vai dar certo. Eu venho aqui num fiozinho aqui. Pra não desmanchar. Vem embaixo, centralizo onde que eu quero. Ó, aqui pegou bem aqui, ó. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Ó, desse jeitinho. E agora, eu vou preencher o narizinho, tá? Com o fio. Eu passo, vou passando assim, ó. Vou preencher todo esse espaço com o fio. Preenchi todo o narizinho. Aí, eu voltei, preenchendo os espaços que tinha ficado. Eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer a boquinha. Aí, eu vou escolher o tamanho da boquinha que eu quero, tá? Eu venho aqui, já venho, faço o acabamento assim, ó. Eu já venho aqui, ó. Volto no mesmo lugar e já faço o acabamento aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Eu vou fazer um acabamento pra... Nesse narizinho aqui, ok? E venho pra cá e já vou arrematar, tá? Do mesmo jeito que eu arrematei os olhinhos, eu vou arrematar aqui. E tá pronto, tá? Ficou assim o nosso saquinho. Agora, nós vamos ter que fechar a boquinha dele. Aí, você vai escolher se você vai fazer um cordão de correntinhas, você pode colocar a fita. Eu vou dar uma olhada aqui, é o que fica melhor aqui e já volto já prontinho pra vocês. Terminei aqui os acabamentos, coloquei uma fita de gorgurão pra combinar, né? Você pode fazer os acabamentos aqui da cor que você quiser, colocar o detalhe azul com a fitinha azul pra menino, tá? Você pode usar a sua criatividade, né? Aproveitei e coloquei aqui bombons, tá? Coube mais ou menos uns oito bombons médios, né? Ele ficou um tamanho muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!